Não te conheço, mas consigo imaginar O ódio pra que tudo exploda no olhar Já me enganaram, levaram tudo De mim, as mãos que escrevem As leis, também planejam seus três Mas nunca vão me derrotar Sou tão diferente de você O seu dinheiro sujo não vai me comprar Por muito tempo eu me descer Mas hoje não consigo mais acreditar Não tem perdão Você tem tudo falso demais Mas dessa vez Não vai poder te salvar Sou tão diferente de você O seu dinheiro sujo não vai me comprar Por muito tempo eu me enganei Mas hoje não consigo mais acreditar Não consigo mais lembrar De quando tudo era melhor Eu podia andar na rua Sem o medo ao meu redor Já faz tanto tempo assim Já deixamos de viver Sem mesmo questionar O que o governo vai fazer Aonde estão os homens na televisão? Aonde estão os homens na televisão? Com suas promessas no plano de revolução Que te vem educar o sonho De um dia ser feliz De um dia renascer Aonde estão os homens que tem o poder? Quando a sua esperança Quando a esperança começa a te faltar E já não há mais nada pra perder Eu sou tão diferente de você O seu dinheiro sujo não vai me comprar Por muito tempo eu me enganei Mas hoje não consigo mais acreditar